Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! No Tech Games de volta e antes que vocês perguntem ou antes que vocês me xinguem Gurizada, eu não virei o jogo ainda, vou trazer aqui no canal e essas curiosidades que eu peguei, a maioria foi do quanto eu já joguei no jogo E algumas eu peguei de fóruns, de grupos que eu participo e se vocês não gostam de spoiler, aconselho vocês não olharem o vídeo Porém, é bem interessante, se vocês quiserem jogar antes, joguem e depois assistam o vídeo, porque velho, é muita informação e sério Vocês que gostam de Resident Evil tem que saber disso, é muita informação boa, cara, sério, muita referência E vocês também devem estar se perguntando, caralho mano, que qualidade é essa dessa câmera porra, que qualidade é essa mano? Velho, eu peguei emprestado a câmera com um parceiro meu, um grande amigo meu, Daniel Naciloski, tá aí na descrição o canal dele Muito obrigado a Daniel por ter emprestado a câmera e eu vou ficar com a câmera aí, trazendo alguns vídeos né Até eu comprar a minha nova, ele vai estar sempre me emprestando até eu comprar a minha nova câmera Como eu falei, eu vendi a minha antiga, mas então vamos chegar de enrolação e vamos para o vídeo Primeira curiosidade, referência ou easter egg, chamem do que quiser São 16 e esta é a primeira Cleve O'Brien, vocês já ouviram esse nome? É estranho pra vocês? Não? Então cara, Cleve O'Brien é de Resident Evil Revelations 1 Ele era diretor da BSEA Pra quem não sabe a BSEA, é a Bioterrorism Security Assessment Alliance É a Organização de Combate ao Bioterrorismo Que apareceu a primeira vez lá em Resident Evil 5 Também apareceu em Resident Evil 6 E também em Resident Evil Revelations 1 Onde apareceu o ex-diretor né Diretor, a capitão, acho que é diretor Lá da BSEA Que era o Cleve O'Brien Ele se aposenta no final do jogo, do Revelations 1 E ele se torna um escritor de romances Então, no início do jogo, a gente acha uma caixa ali Bem marota No início, acho que uma primeira hora de jogo Lá quando a gente está naquela correria lá Depois daquele jantar lá com a família Baker A gente acha uma caixa numa sala ao lado Onde tem ali um file, um livro Onde aparece o nome do livro e o autor Que significa o seguinte É The Unveiled Abyss De Cleve O'Brien The Unveiled Abyss Significa o abismo desvendado Que seria lá do Resident Evil Revelations 1 Que a gente jogou no abismo Tinha uma fase que se chamava isso né Então Segundo Alissa Ashford É estranho esse nome pra vocês? Não conhecem? Eu também não conhecia Então, cuidado Alissa Ashford é do Resident Evil O2Break Ela era uma repórter muito chata Que ia sempre atrás da notícia Sempre enchendo o saco Fazia tudo por uma notícia E ela aparece agora Num file também No Resident Evil 7 Onde a gente vê a seguinte informação Que Alissa continua sendo jornalista Porém, agora ela trabalha Pra empresa chamada Duvey Dailies Antes ela trabalhava para a Raycon Press Lá do Raycon City E agora pra Duvey Daily Em Louisiana Alissa está investigando os desaparecimentos Que aconteceram em Duvey Durante 2015 e 2017 Com a notícia sendo o título Mais de 20 pessoas desaparecidas em 2 anos O artigo surge como um comentário sádico dos Bakers Em vermelho Avisando E vem mais a caminho Número 3 As Montanhas Arklens Uma imagem das Montanhas Arklens é exibida Na casa dos Bakers Com a legenda do local e a data 1 de julho de 1991 Foi nesses Montanhas Arklens Que aconteceu o primeiro filme Do Resident Evil E também o primeiro jogo Do Resident Evil 1 É uma montanha É um lugar muito, muito Nostálgico pra nós fãs Do Resident Evil Número 4 Raycon City Depois de 16 anos Sim, cara No Resident Evil 7 Aparece um file Aparece uma Uma referência Dizendo sobre o Raycon City Depois de 16 anos O que tá acontecendo lá nessa bagaça A notícia sobre a cidade Aparece uma revista Encontrada no navio Naufragado no Resident Evil 7 Com o artigo escrito 16 anos Após o pesadelo de Raycon City Os sobreviventes ainda estão sofrendo Cara Uma notícia muito triste pra nós Que jogamos a franquia Resident Evil Desde o início Mano Tem gente lá no Raycon City ainda Que tá sofrendo pra caralho Mano Sério Mano Tem gente lá ainda Em Raycon City Número 5 A arma misteriosa Albert 01R Esse nome Lembra alguma coisa pra vocês? Albert? Então, gurizada Albert 01R É uma arma entregada Pelas mãos de nada mais Nada menos Que Chris Redfield Isso mesmo Que vocês ouviram Chris Redfield Aparece no final do jogo Gurizada Ele vai entregar a arma Pra gente combater a Eveline No confronto final Porém Essa arma tem Albert 01R Escrito nela Que é referência ao Albert Wesker O que isso tem a ver? Não sabemos ainda Se vai ter mais alguma coisa Com o Albert Wesker Porém Tem uma coisa muito misteriosa nisso Chris Redfield Aparece no helicóptero Da Umbrella Já já falaremos mais Sobre isso Porque, mano Chris Umbrella O que que tá acontecendo, mano? Número 6 Umbrella Corpse Pra quem Teve Muita E muita E muita Crítica ao jogo Umbrella Corpse Aconselho a vocês Jogarem agora Porque Umbrella Corpse Faz parte Da cronologia Umbrella Corpse É o novo esquadrão Da Umbrella É um esquadrão Onde o Chris tá fazendo parte E que pelo que parece Não é um esquadrão ruim É um esquadrão Onde querem combater O bioterrorismo Porém Aí com Pessoas especializadas E prontas Para fazer isso Então vou dar uma lida Num artigo aqui Que eu vi Lá no grupo Resident Evil Fãs do Brasil Que eu peço também Para vocês participarem Se vocês não estão participando Que é muito bom Altas discussões Lá sobre o Resident Evil Tá na descrição As novas Umbrella Corpse Que tem esse símbolo Diferente da Umbrella Corporation De forma proposital São um conglomerado De mercenários Que trabalham Para várias empresas Diferentes Indo atrás dos restos Da antiga Umbrella E da TriCell Invadindo zonas de risco E até mesmo Entrando em confronto Com outras UCS Outras Umbrella Corpse Para chegar aos seus objetivos Elas foram fundadas Em 2014 Dois anos depois Dos ataques Bioterroristas globais Onde a BSA Em si Não conseguia manter O controle De tantas zonas de foco Em Resident Evil 7 Em 2017 Agora Temos a indicação De que a Umbrella Corpse Estava monitorando A situação da casa de Duve Sendo alimentada Presumidamente De informações Por Lucas Baker Esperando a hora certa De agir Já que Eveline Era extremamente perigosa Jack Ou algum outro Membro da família Inclusive Fotografou Um dos helicópteros Deles Resumindo Essa Umbrella Corpse De que Chris Redfield Aparentemente Faz parte E não é a Umbrella Corporation E sim Uma organização Paramilitar Focada em Conseguir recursos Da antiga Umbrella Muita informação Hein Qualquer dúvida Comentário Aí mano Deixa nos comentários A Shotgun Meu Deus Número 7 Shotgun Na estátua Caralho Mano Que referência Ótima No estilo Dos antigos Resident Evil O antigo Primeiro Resident Evil Tem um puzzle Aí que a gente tem que Entrar numa sala E pegar a 12 Porém a gente tem que Deixar uma coisa ali Naquela estátua Para a gente conseguir Sair da sala Mesma coisa Ocorre em Resident Evil 1 Onde a gente tem que Colocar uma 12 velha Para conseguir retirar A 12 nova Para conseguir sair da sala Porque senão Se tranca tudo Então velho Isso é uma referência Magnífica Gostei demais Número 8 Jack Baker Lembra qual inimigo Para vocês Hein Se você pensou em Nemesis Acertou Cara Jack Baker Faz muita referência Ao Nemesis Aquele seu modo De cair E se levantar Aquele seu modo De ser resistente De andar um pouco devagar E daqui a pouco correr E vitida do surra Mano É muito Nemesis isso E isso lembra Muito ao Resident Evil 3 Para quem não conhecia A franquia Já sabe Que tinha um inimigo Bem parecido Se vocês querem Sofrer cagaços E muita agonia De novo Jogue em Resident Evil 3 O jogo é fantástico Nove Peble Peble Não sei como é que Conuncia essa porra A marca de um relógio Que aparece lá No bracinho Do 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 Repressas especializadas Em relógios Inteligentes Smart Relógios Smart Clux Sei lá Como é que fala Em inglês Está pouco Foi encerrada Há pouco tempo Porém ainda Continua aparecendo Como referência No Resident Evil 7 Ela ainda vive Em Resident Evil 7 E acontece Que a companhia Desenhou o relógio Usado por Ethan Winters O protagonista Do jogo Antes De encerrar As produções Dos mesmos O relógio Não existe No mundo real E possivelmente Nem vai existir Mas a marca Existe Ou melhor Existiu Na vida real 10 Marvel vs Capcom What the fuck Tem a Marvel Na porra Dessa caralha Mano Então Marvel vs Capcom Pra quem não sabe É um jogo Que tem de luta E tem uma frase Que é Magnificamente Nostálgica É uma frase Que aparece Nas músicas Do menu De Marvel vs Capcom Onde A seguinte frase É dita I wanna take you For a ride Da musiquinha né E ela é dita em Resident Evil 7 Pelo Jack Baker Isso mesmo É dita cara Enquanto o Ethan Winters Tá dentro de um carro Tentando se livrar de Jack O homem sob o veículo O convida Vou te levar Para dar uma volta De forma bem sarcástica E lembrando A música célebre Cartões e chaves Número 11 Como em todo Resident Evil Temos aquelas Fantásticas Chaves diferentes Cartões diferentes Para acessar portas Ou locais misteriosos Ou locais que a gente tem que ver Para dar sequência ao jogo E não é diferente em Resident Evil 7 Onde temos diversas chaves Com símbolos Diferentes Para estarmos Acessando portas E locais Para dar sequência ao jogo Em determinado ponto Ethan O Winters Precisa encontrar cartões Um azul E um vermelho Para avançar na história E este também É outro ponto tradicional Na série Sempre com cartões coloridos Para portas específicas E em Resident Evil 7 As chaves São representadas por Por símbolos de animais São representadas por Corvo Escorpião Ou cobra Então É mais referência aí Dos Resident Evil antigos E não vem dizer Que essa porra não é Resident Evil Porque tem tudo de Resident Evil Nossa caralho Nesse jogo mano Porra Música folclórica Número 13 Caralho Número 12 Música folclórica Número 12 Cara Para quem não sabe Go Tail Outrold Não sei se pronuncia Caralho Certo Essa bagaça Mas ela tocou nos trailers É o tema Da abertura E do jogo Onde essa música Já era conhecida Há muito tempo Quer dizer Não era famosa Mas ela já existia Há muitos anos antes A canção original É da década de 50 E já foi regravada Inúmeras vezes O mais curioso É que a letra modificada Para a versão de Resident Evil 7 Foi tornando-a mais macabra Falando que a família Referenciada na música Está morta Número 13 Eu falei que eu ia voltar Com o Chris Redfield Então voltamos Tem uma série de gente Falando que pode ser Run Hank Run Hank O Senhor Morte Isso mesmo Esse cara fodástico Para quem sabe No início do canal Meu nome O apelido aqui era Hank Porque eu gostava dele Para a cara A minha é o melhor personagem Da série E se for ele Eu vou ficar muito feliz Porém tem iluminas conspirações Porque não estão achando Parecido o Chris Redfield Lá da imagem Com o Chris Dos antigos jogos Então Há duas referências Claras no final do game Que são consideradas Spoilers Se vocês quiserem saber Continue assistindo Para quem ainda não Terminou o jogo É claro A primeira delas É a participação De Chris Redfield Como eu já tinha falado E nos últimos minutos Do game Resgatando o Ethan Winters Da casa dos Bakers Por sua vez Eles vão embora Do local Dentro de um helicóptero Da Umbrella Corporate Empresa que rondou A série em todos os jogos O interessante é que O símbolo da Umbrella Está azul E não vermelho Além de outros Pequenos detalhes Presentes Não foram revelados Ainda Por isso Não sabemos O motivo Das diferenças Porém Temos duas E pode dizer Pode ser Chris Redfield Pode ser Hank Não sabemos Número 14 Master of Unlocking Para quem não sabe Gurizada Lá no Resident Evil 1 A Jill foi chamada De Master of Unlocking Por Barry Burton O que é Master of Unlocking Marlon? Master of Unlocking Significa mestre do arrombamento E em The Last of Us Quando vocês conseguem Liberar diversas portas Aí Diversas fechaduras Vocês ganham uma conquista Um troféu Que se chama Master of Unlocking Que é uma referência Claro Claramente Lá do Resident Evil 1 Portanto Depois Em Resident Evil Reverent Os dois Também temos Esse troféu Feito pela Capcom Para lembrar Resident Evil 1 Botando como Master of Unlocking E o Barry mesmo Fala Dá uma referência Falando Aqui é o mestre Do arrombamento Agora Falando Referência A Jill E agora Resident Evil 7 Não é diferente Depois que a gente pega O Lockpick Aquela 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 chavezinha Para abrir O negocinho Lá A gente ganha Para a gente abrir Uma gaveta Logo depois que a gente abre A gaveta A gente ganha Esse troféu Master of Unlocking Porque a Capcom Foi mostrar Que é que Mano Era essa porra Tá ligado 15 Caderno Spencer Do Spencer Quem é Spencer 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 Mano Para quem não sabe Spencer é aquele cara O fodástico Do Resident Evil Foi um dos fundadores Da Umbrella Ele criou Criou a porra toda Tá ligado Então Ele é fodão E tem um caderno dele No Resident Evil 7 Que diz o seguinte Resident Evil 5 Na verdade Desculpa Resident Evil 5 Tem o file dele Que se chama Spencer Notebook Mas o que tem a ver O que tem o caderno do Spencer Lá no Resident Evil 5 Aí é que tá Lá Supostamente Ethan foi citado Porém a gente não sabe ainda Se é realmente O mesmo Ethan Porque lá Aparece como falecido E não sabemos ainda Se ele realmente Tá falecido Se o que que acontece Se ele é vivo Se ele é morto Mas lá tem uma Citação dele Como Ethan W Porém Na Resident Evil Wicca Diz o seguinte Do perfil Desse Ethan W Ethan W Ponto Nome completo Desconhecido Era um funcionário Da Umbrella Corporation Que tinha nível De segurança 9 E conhecimento Sobre a localização Da escadaria Do sol Ethan foi eliminado Sobre as ordens De Oswald E Spencer Afim de manter O local escondido Informações sobre O Ethan W Ponto Podem ser encontradas No arquivo Do caderno De Spencer Em Resident Evil 5 Não sabemos Se realmente Ele morreu Se ele sobreviveu Aquilo lá E se ele é realmente O mesmo Ethan Aí do Resident Evil 7 Número 16 E último HCF Roast Capture Force Pouco conhecida Pelos fãs Inclusive eu Não sabia disso É uma organização Especial Rival da Umbrella Onde o Wesker Foi presidente Cara Exatamente O Wesker Liderava aquela porra Era uma unidade De operações especiais Privada Que o Wesker Trabalhava A principal especialidade Da HCF É o combate A balls E captura delas Além de recuperar Dados para pesquisas E desenvolvimento Em Resident Evil 7 Descobrimos que a HCF Está envolvida Na criação De Everline E ele Albert Esker Era o líder Da porra toda HCF Hosting Capture Force Então gurizada Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu sei que ficou Assim ó mano Muita informação Mas eu espero Que vocês compartilhem 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 Se puderem Retweetem aí No Twitter Compartilhem No Facebook Deixa aquele gostei Comentem bastante Mano sério Compartilha Porque esse seu trabalho Para caralho Eu pesquisei muito E eu quero saber Se vocês querem Mais vídeos Desse estilo E vou trazer De todo tipo De jogo Não é só De Resident Evil Não Vou trazer também De PES De FIFA Vou trazer De videogames Trazer coisas Cara Muita coisa Então compartilha logo Para ter muita visualização E eu me animar Em trazer O quanto antes Mais vídeos Desse estilo Beleza Posso contar com vocês É isso aí então gurizada Vamos agora Para o pessoal Lá do Facebook Primeiramente Os salves Lá para o pessoal Do grupo Resident Evil Fãs do Brasil Para quem não participa O link está na descrição É só clicar E participar Beleza Então os salves Começam aí Para Lucas Sirne da Silva Rude S. Pereira Yuri Rodrigues Felipe Silva E André Santos Salve salve gurizada Tamo junto E até um próximo vídeo Valeu gurizada Deixa aquele like Para fortalecer Vamos agora Para os likes Lá para o pessoal Que curtiu o post No meu Facebook Para quem ainda Não tem meu Facebook É só me seguir Ou me adicionar O link está na descrição Também Então salves Começam aí Lucas Moreira Leão Francisco Lopes Rua Pereira Mauro Júnior Vandrei Jardim Diego Pacheco José Ledo Cambraia Evandro Nunes Roger Justin Matheus Douglas Ricardo Lucas William Macedo Jefferson Johan Yuri Vitor Gustavo Henrique Lucas Henrique Rodrigo Mavi Luiz Felipe Ramon Menezes Jefferson Centeno Rian Matheus Wagner Fialho Rafael Espíndola Lucas Silva Rosemary Lusso Walter Baruffe Giovanni Cardoso Cristian Marcos Albert Fortes Clebson Cabinho Thales Braga Evelyn Castro Matheus Ornelas Yuri Colodjeski Emerson Dias Vinicius Andrade Otávio Melo Gênio Souza Jaqueline Nicolau Larisson Alves Felipe Pinheiro Anderson Hartmann Jair Zou Silva Marcos Eduardo Carolina Sperg Carolina Sperg Felipe Melo Matheus Portela Gabriel Rocha João Vitor Hp Denis Israel Da Silva Eduardo Shemes Karine Zangali Paulo Henrique Ana Aninha Gabriela Fraga Marcelo Gomes Diego Kuma Giovanni Costa Camila Campos Naldinho Souza João Vitor João Vitor Soares Leonardo Silva Tyson Rodolfo Matheus Antônio Eric Silva Matheus Henrique Wesley Andrade Victor Rafael David RD Rafael Sertano Da Silva Romário Ronaldo Paula Galvão Minha namorada Beijinho amor Salve 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 também Dia Fontoura Meu bruxo Aí tamo junto Bruno Duarte Salles Dornelis Alex Mendes Bruna Sazaki Richard Mello Vinicius Lemes Felipe Pimentel E Gustavo Diamante Então gurizada Se vocês gostaram desse vídeo E vocês não conheciam o canal ainda Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha mano Sério mano Compartilha velho Compartilha Se vocês gostaram Compartilha mano Não custa nada compartilhar Vocês vão ajudar muito o canal E vai me motivar a fazer mais vídeos desse tipo Porque eu vou trazer diversos jogos Nesse estilo aí Nesse tipo de vídeo Vou trazer falando sobre videogames também Etc Tudo relacionado a games Então é isso aí Se inscreve no canal No Tag Games Nos vemos no próximo vídeo E cara Compartilha 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 Porque velho É só compartilhar Ninguém Não custa nada É rápido Só compartilhar Clica aí Whatsapp Twitter Facebook Compartilha mano Pô Compartilha mano Compartilha 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 E galera Tag games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços Tirem as informações Tirem as informações Tirem as informações